Isso, jóia. Agora vem e pode fazer o giro. E olha bem para a câmera. Isso. Faz novamente. Isso. Proposição inicial de novo. Pode, vai lá. Bom dia. Ah, afrontar. Ninguém vai dar esse alto, tá mais. É, mas você fez a vinheta. Foi a vinheta. Vamos lá? Vem. Tá levando, vai lá. Beleza, volta para a base. Quando você atender, olha para a base. Não olha para a frente não, porque você está olhando para o nada. Tá. Isso. Olha lá, tira o sorriso do rosto. Outra vez. Agora, agora. 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 É... É, é agora... É... É... Pau, sempre a gente vai vir aqui na badinota. Por favor. Vou fazer um plano fechado, vai. Estirando? Isso. Vai lá, dá uma estida no cabelo. Aquele movimento que eu te falei. Isso aí, Larissa. Isso aí. Esse movimento que você fez da esquerda para a direita. Isso. Só faz ele um pouco mais suave, tá? Tá. Estirando? Não, não. Agora, deixa eu só fechar em você aqui. Isso aí. Repete. No momento que o telefone tocar, você vai olhar para o aparelho e vai pegar. Bom dia. Fala um monte de bobagem aí, pode falar. Grande promoção. 80% de desconto. Grande promoção até... A gente só vai te ajudar. Continuar. Que? Obrigado.